Essa imagem que moradores da cidade de Guaíra acompanharam logo pela manhã quando acordaram, você imagina só, acordar e já encontrar um veículo, era uma valeta, né? A valeta aí não chega a ser um corre, mas uma valeta que divide a pista e esse veículo aí chamou a atenção dos moradores da cidade de Guaíra, no bairro João Vacaro, perto de uma creche, inclusive. O detalhe é que essa imagem chamou a atenção, mas não se sabe se teve ferido, se não teve, quem é que estava dirigindo, agora cabe a polícia fazer a investigação sobre o que aconteceu nesse acidente.